Olá pessoal, olha a extraordinária da Paulinha para mais um vídeo. Hoje aqui, juntinho com vocês, hoje me encontro aqui no sítio Martinhas de Serraria para fazer um vídeo a pedido do seguidor meu que se chama Ricardo, que mora em João Pessoa. E ele morou aqui, nesse sítio que eu vou mostrar para vocês, com a sua avó Rita Gomes. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe para aquele seu amigo que ainda não conhece o meu canal. Vamos para o vídeo, deixe seu like, deixe seu maravilhoso comentário. Então, gente, estou por aqui na residência do seu Pedro Rola, como você já conhece bastante, né, quem é seu Pedro Rola. E isto aqui está tudo verde, tudo bem verdinho, mas eu vim exclusivamente fazer o vídeo a pedido do meu inscrito, do meu seguidor. Que é o Ricardo, que se encontra em João Pessoa. Ele que morou aqui com a avó dele, né, nessa proximidade aqui da casa do seu Pedro, que eu já já vou mostrar, né, a casa da avó dele. E ele falou que tem um sítio também, que mora em São Paulo. Eu quero mandar um abraço para o sítio dele. Eu não sei o nome, ele não deixou o nome. E eu quero mandar um abraço para o sítio. E eu quero dizer para vocês, gente, que eu estava analisando o meu canal. E eu vi que muitos que me acompanham não são inscritos, gente. Então, você que está vendo meu vídeo agora, que está assistindo meu vídeo, se inscreva, gente. Não custa nada, você só olhar, se inscrever, está ajudando eu. E também você vai ficar por dentro de tudo que eu faço, tudo que eu posto, tá? Você já vai receber a notificação logo, viu? Porque a maioria que assiste meus vídeos não são inscritos. Os meus inscritos mesmo, nem todos acompanham meus vídeos. Mas tem muita gente que não é inscrito e está acompanhando meus vídeos. Então, gente, se inscreva no canal. E eu estava vendo também os países que me acompanham, mas que os países de fora que me acompanham... Eu vou dizer agora quem é. Manda um abraço para Portugal. Está ganhando Portugal e Rússia. Então, gente, um abraço para Portugal e Rússia. E também um abraço para Nova York e para todos os países também que me acompanham, né, gente? Olha que coisa mais linda. Que visão é essa aqui, ó. Dessa pedra aqui que eu estou em cima da pedra. Aqui tem uma visão, gente, surreal. Extraordinariamente. Olha só. E seu Pedro já está no enroçado. Já foi enroçado aqui. Daqui a pouco eu vou com ele, gente. Está ali naquela casa que morou a avó do menino. É o Ricardo, né? E morou por aqui. Então, gente, olha aí a casa do seu Pedro. Onde teve o forró, né? E a gente passou aqui a noite. Amanhã temos um dia no forró. O seu Pedro rolou lá. Então, eu estou aqui próximo da casa dele, que está ali embaixo. Mas eu vou daqui um pouquinho lá mostrar para ele matar um pouquinho da saudade, né, gente? Também tem essa outra casa aqui do lado. O seu Pedro já está no enroçado. E ele está achando feijão, viu? O seu Pedro está ali achando feijão. Olha aqui, gente. Tem outra casa aqui, ó. É a casa do irmão do seu Pedro também. Olha só. Aqui tem uma visão muito boa, hein? De matinhas. Olha aí também. A gente tem essa casinha aqui, ó. A casinha é tão bonitinha ela, né? Olha. Linda, linda essa casinha. É do irmão do seu Pedro. Então, o seu Pedro está fazendo enroçado por aqui. Sempre ele está aqui, né? Fazendo o enroçado dele. Olha aí, ó. Ali tem uma casa vizinha. Eu acho que passa por aqui para ir para a casa do... Casa ali, ó. Do menino. Vai ver, né? Olha lá, ó. As casinhas, Ricardo. Sua casinha onde você mora. Vê essa daí, ó. Eita. Só não quero que você chore, viu? Mas é isso aí. Olha, gente. Tudo ver, daqui um pouco eu vou lá. Tenha mais um pouquinho de calma. Ficar aí no sofá calmo, tranquilo. Eu vou chegar lá. Quero mostrar aqui, gente, para vocês essas paisagens. Para você, né? Mostrar essas belas paisagens aqui. Olha só. Que maravilha. Olha que visão extraordinária. Eu acho que ele vinha para a casa dela, né? Eu acho que era isso. Não. Só deixa o nome da avó. Eita. O senhor plantou aqui e fez uma caça. Já limpou esse? O senhor é de uma beca. Olha o Tetéu. Quer ver o ninho dele? Onde está? Onde é? Lá onde ele está. Mas ele corre atrás da gente, né? Ele bate sem a sua boca. Ele já está brabo. Eu acho que o ninho dele é ali onde ele está, né? Eu não sei se ele tem ninho, não. Deixando esse caça, ele não tem ninho, né? É. Eita, olha. Moçadinho de feijão, macaco. Eita, eita. Ele fica brabo. É um casal. Já pensou se ele dá um brilho para as costas da gente? E ali o ninho dele, eu acho, é por onde ele está. Olha. Está baixando. Eita, olha ali a casinha. Casinha da menina da senhora Rita Gomes, né? Olha aí a casinha. Pézinho de jaca. Já tem jaca, mas está nova. Não gosto de jaca, não. Olha aí, nem dura, nem nova. Essa é dura, hein? E por que que essa bica está ali esticada no feijão? Está com a boca. Ah. Era grande. Tem muitos que sabem o que é aqui? Pé de caju. Se eu perdi, o senhor sabe como era o nome dos filhos dela, ou não? Qual é o nome deles? O cara que era gome da filha dela é José Gomes da filha. E o outro que mora em uma pessoa é da filha. Tem, né? Banheirinha ali, ó. Dois. Tem maribundi, o senhor tem? Olha aqui. Isso é o que? Uma cisterna? É uma cisterna. Olha que chique. Uma chibanca, seu filho. Cadê? Deixa eu ver. Está seca, seu filho. Entra para dentro, está com medo, é? Olha ali, não tem uma bichona. Está vendo? Ah, aqui era a cozinha, não era? Aqui era a cozinha. Ah, ali, ali. Ali era a filha. A filha. Está laxando ali, ó. Mas a madeira está toda nova, seu filho. Foi quando ia vir, ele morava aqui, ele morava aqui, era esse seu filho. Ah, ele morava aqui, era? Morava aqui, não. Por isso que está tudo ainda... Caravilhante, a filha, caravilhante. Tem gente, ó. Um quarto com banheiro. Que chique. Um quarto aqui. Infelizmente, ia ser doido. Mas aqui não tem energia, não. Não, né? Não, né? Não, né? Tem energia, não, né? Olha o banheiro. Mais que tem maribundi com força aqui no banheiro, viu? Olha ali, ó. Casinha. Foi aqui, Ricardo. A sua vovó morou. Eu acho que ele vinha para aqui alguns dias, né? Fica mais ela. Eita. No caso dos quartos, é três. Dois. Ih, a casinha é boa, viu? Ainda dá para morar gente hoje. Gostei. Mas é a linha, né? É, é. Qualquer coisa. E xíma, a outra. Está tendo mais uma coisa. Seu pé, dá onde passou uma cobra. Olha onde ela deixou a casca dela. Está vendo o tamanho? É. Na forma. Foi. Ela passou e deixou a casca, não foi? Foi. Não me engana. É. Aquela está por aqui. Tem uma livrada. Na porta, naquele livro ali. Estou vendo. Ih. Mas tem pouco, seu pé. Olha onde está em cima. Aquela é onde está em cima, olha. Olha ali, um monte de marivão. Olha. Aqui é a sala. Boa, viu? A casa. Olha ali. Tá vendo, menino? Uma casinha de vovó. Aí, ó. Da hora. Tá bom. Não parece não. Tá bom. Já dá para ele ver. Uma casinha boa, viu? Parece uma casinha de boneca. Né? Gostei do banheiro. Dentro do quarto, olha que chique. Uma suíte, menino. Brinca. Seu pé de céu, o que aí? Grado de fogão? Não. É, eu acho que é. Acho que é uma grado de fogão. Esse é o pedaço. Minha casa lá no sítio é desse jeito. E eu ajeito, ajeito. Mas sempre acontece isso. Eu achei a dessa. Não, eu não vou gostar. Eu vou gastar dinheiro. Uma das ajeito aí. E ninguém vai morar aqui. Não, eu gosto não assim. É a steia que desce só. Por quê, hein? Não sei de nada. Não era para descer, não. É, a minha desce sempre. Uma steia boa, mas desce. Não é para descer, não é para descer, não é para descer. Saudade antiga. Tem raiz dentro da gente, fica plantada na mente, não nos deixa sossegar Tenho saudade do meu tempo de criança, que ficou lá na distância, ah se eu pudesse voltar Nada nos rios, me banhar nas cachoeiras, ver novenas e fogueiras, mês de maio e de São João Das brincadeiras, com os amigos não esquece, mesmo quando a gente cresce, vive de recordação Das brincadeiras, com os amigos não esquece, mesmo quando a gente cresce, vive de recordação Me lembro ainda, da primeira professora, a fiel educadora, que me ensinou o beabá Do areião, onde eu jogava bola, namoradas de escola, como é lindo recordar Saudade antiga, tem raiz dentro da gente, quanto mais ela é ausente, não nos deixa sossegar Tenho saudade do meu tempo de criança, que ficou lá na distância, ah se eu pudesse voltar Nada nos rios, me banhar nas cachoeiras, ver novenas e fogueiras, mês de maio e de São João Das brincadeiras, com os amigos não esquece, mesmo quando a gente cresce, vive de recordação Me lembro ainda, da primeira professora, a fiel educadora, quem me ensinou o beabá Do areião, onde eu jogava bola, namoradas de escola, como é lindo recordar Me lembro ainda, da primeira professora, a fiel educadora, quem me ensinou o beabá Do areião, onde eu jogava bola, namoradas de escola, como é lindo recordar Me lembro ainda, da primeira professora, a fiel educadora, quem me ensinou o beabá Do areião, onde eu jogava bola, namoradas de escola, como é lindo recordar Me lembro ainda, da primeira professora, a fiel educadora, quem me ensinou o beabá Na curva daquela estrada, tem uma casa abandonada, onde eu nasci e me criei Lá foi linda a minha infância, nos meus tempos de criança, dias felizes passei Levantava bem cedinho, com cantados passarinhos, esperava o sol nascer Pelos campos borbuletas, deixava ainda mais perfeita, a magia do viver Eu vou voltar, para a terra onde nasci Não aguento mais saudade, a minha felicidade, lá eu mesmo construí Eu vou voltar, para a terra onde nasci Não aguento mais saudade, a minha felicidade, ali mesmo construí Quando um lindo sol nascia, por trás das nuvens sombrias E as sementes que eu plantava, logo se aglomeravam, pois já queriam nascer Minha terra que é tão bela, hoje eu não esqueço dela, meu desejo é de voltar Lembro a casa abandonar, lembro a casa abandonar, onde foi minha morada, da vontade de chorar Eu vou voltar, para a terra onde nasci Não aguento mais saudade, a minha felicidade, lá eu mesmo construí Eu vou voltar, para a terra onde nasci Não aguento mais saudade, a minha felicidade, ali mesmo construí Eu vou voltar, para a terra onde nasci Não aguento mais saudade, a minha felicidade, lá eu mesmo construí Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Se for inscrito, compartilhe para aquele seu amigo que ainda não conhece o meu canal Fiquem todos com Deus E um abraço para o nosso amigo aí Ricardo e família E um abraço para todo o pessoal do João Pessoa Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo E um abraço para o nosso amigo